O republicano Mitch Romney e seu vice Paul Ryan estão em plena campanha e aceleram o ritmo. Ryan revelou seu discurso de campanha em Iowa, estado-chave para a vitória de Obama em 2008. Precisamos parar de gastar o dinheiro que não temos. Na Flórida, Romney disse que o corte de gastos defendido por Ryan vai restaurar a saúde econômica dos Estados Unidos e ajudar a manter programas como o Medicare. Queremos deixar claro que vamos preservar e proteger o Medicare. O plano do nosso presidente para o déficit orçamentário foi torná-lo pior. Ryan e eu cortaremos gastos e finalmente chegaremos a um orçamento equilibrado. A entrada de Ryan na chapa republicana aumenta o debate sobre a saúde fiscal dos Estados Unidos. Seu plano orçamentário conservador com o objetivo de cortar gastos provavelmente vai dar novo fôlego à base republicana. Mas os democratas estão prontos para atacar. Haverá uma tentativa de mostrar que Romney e Ryan são radicais extremos. Obama já lançou um contra-ataque dizendo que o plano republicano é destruir os programas sociais para encher os bolsos dos americanos mais ricos. Nós não precisamos de mais cortes de impostos para os americanos mais ricos. Precisamos de benefícios fiscais para as famílias trabalhadoras. Mesmo com uma taxa de desemprego de 8,3%, as pesquisas recentes mostram Obama na liderança e mantendo vantagem na maioria dos estados indecisos. Música Música Música